Uma parada difícil para resolver Você vai me ajudar se a parada é difícil Vamos encarar Yonki, Yonji, agora sim é hora Porque o jogo já começou Sei que vamos voar e o céu alcançar E o nosso amanhã vai chegar Vem comigo, vamos juntos com a música Vem com a música Vem comigo, vamos juntos com os sonhos do coração Vem comigo, vamos juntos com os momentos Para viver todos os momentos Quando eu sinto que estou perdido sem ter pra onde ir Sem me mexer, sem me encontrar e sem me decidir Vem você me acompanhar por esse mundo navegar Se tua batida acelerar depressa, vamos lá Vamos lá Vem comigo, vamos juntos com os momentos Sei que vamos voar e o céu alcançar Eu nunca vou desistir de tentar Agora é a hora de começar E o nosso amanhã vai chegar E o nosso amanhã vai chegar Yeah, 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 yeah Vem comigo, vamos juntos com os momentos Vem com a música Vem comigo, vamos juntos com a música Quando eu sinto que estou dando voltas no mesmo lugar Preciso andar, eu vou dar para o mundo me escutar Vou começar a espalhar o sentimento que está Em meu peito isso é tão bom, sinto-me libertar Como que vamos rodir? Somos sem estender, vamos divertir Então sei que vamos voar, o céu alcançar Eu nunca vou desistir de tentar Agora é a hora de começar E o nosso amanhã vai chegar Eu nunca vou desistir de tentar Agora é a hora de começar E o nosso amanhã vai chegar A nossa história continua Em Arabasta, vários piratas estariam atacando aquela cidade Os piratas começam a pegar tesouro de todo o povo que está ali Até que um certo momento, um pirata acaba aparecendo Aquele pirata é conhecido por todos como Crocodilo Ele fala para o pirata e seu bando saírem fora daqui de Arabasta Os piratas não concordam com a decisão daquele pirata que está lá em cima Até o capitão fala assim para o Crocodilo não ficar se gabando E descer lá de cima e começar a lutar Então o crocodilo fala, eu vou falar a última vez Saiam fora e devolve todo esse tesouro O pirata, que é o capitão, acaba dizendo que não E ele vai roubar todos os tesouros que estão aqui em Arabasta Até que Crocodilo pula e vai para cima do capitão Os seus tripulantes vão em cima do crocodilo E acabam fincando sua espada dentro da barriga de Crocodilo Mas não acontece nada Até que o pirata levanta o seu gancho para cima E várias ondas de areia acabam circulando todos os piratas Que acabam matando aqueles piratas O crocodilo acaba pegando o tesouro que aquele pirata tinha pegado E acaba indo embora O povo de Arabasta começa a aplaudir o crocodilo E fala que ele é um herói Enquanto isso, nossos heróis estavam com muita dificuldade Eles estavam passando por fome e sede Até que Meliodas estava pensativo E Luffy vai até ele Com aquele sorriso no rosto E pergunta para o capitão o que aconteceu O capitão dos sete pecados capitais responde para o capitão do chapéu de palhas Que não foi nada Ele só está pensando na Elizabeth Mas isso seria uma mentira Em seus pensamentos O Meliodas estava pensando nos dez mandamentos Luffy fala Se você tiver com alguma dificuldade Eu posso te ajudar Já que você me ajudou E muito Enquanto isso, o Senhor 2 tinha agarrado o pássaro de Vivi Ele tinha perdido o seu barco Até que uma certa hora Ele acaba se escorregando e caindo no mar O pirata grita por socorro O mesmo acaba dizendo que ele comeu uma fruta do diabo Por isso que ele não pode nadar King então vai até lá e acaba salvando o mesmo Golter fica muito impressionado E pergunta Já que você comeu uma fruta do diabo Qual é essa fruta? O pirata ainda está se recuperando Já que não pode nadar Que a fruta do diabo tira toda essa força Mas ele diz que vai revelar os seus poderes Ele acaba dando um tapa No monken de Luffy Que Luffy acaba caindo no chão Os piratas e os mandamentos Ficam preparados para lutar Com o Senhor 2 Mas o que que é isso? Diz o Zoro Olhando para o Senhor 2 A Dianne não está entendendo Como assim tem dois Luffy Agora aqui nesse barco? O Senhor 2 fala que essa é a fruta que ele comeu Que ele pode se transformar em qualquer pessoa E todo mundo fica impressionado com aquilo Principalmente o Meliodas Na hora que o Senhor 2 se transforma Na Nami Mas a Nami dá um soco na cabeça de Meliodas E fala para ele parar com isso Os piratas estão muito animados E fala para o Senhor 2 continuar Até que uma certa hora O Senhor 2 bate no seu rosto E se transforma no pai de Vivi Vivi vê aquilo e fala É impossível Aquele é o rosto do meu pai O barco do Senhor 2 acaba chegando E o mesmo acaba indo embora E revela o seu nome Os piratas E principalmente os pecados Ficam com muita raiva E ódio Sabendo que aquele cara Era um inimigo deles King fala Não precisamos se preocupar Já que agora a gente sabe A habilidade desse cara E ele não sabe as nossas habilidades A princesa Vivi pede perdão Por não ter reconhecido O Senhor 2 O pecado da ira do dragão Acaba dizendo Não se preocupe Vivi Os sete pecados capitais vão te ajudar Até você chegar em Arabasta A tripulação acaba colocando uma faixa em seus braços Para saber quem é quem Mas o Senhor 2 não conseguiu copiar A cara de Ban Escanor Merlin E também do Sandy Finalmente os heróis acabam chegando em Arabasta Luffy sai do seu barco E começa a correr até uma cidade Para procurar comida Já que ele é o primeiro a estar reclamando de fome Meliodas fala Vou cuidar do meu amigo Não se preocupe Eu sei que ele é meio cabeça oca Mas com certeza ele não vai se meter em problemas Vivi fala Aqui tem muitos inimigos Se a gente andar separado A gente pode acabar morrendo Ban fala Não se preocupe Ninguém vai mexer com o capitão Ninguém é louco Escanor diz para todo mundo ali Os meus poderes estão maiores aqui Não sei porquê Mas mesmo assim Ninguém é páreo para enfrentar o Lord Escanor Zoro fala Que é muito orgulhoso O Escanor E cuidado com seu orgulho Senão você pode acabar sendo morto Luffy acaba se perdendo no meio do caminho Ele olha para tudo que é lado E não encontra a cidade De tanta fome Ele começa a ver algumas miragens Meliodas está bem na frente do Luffy E chama a atenção do seu amigo Luffy olha diretamente para Meliodas Mas não consegue reconhecer ele E ele vê o Meliodas como um inimigo Então nessa mesma hora Ele estica o seu braço E joga o seu braço até a cara de Meliodas Meliodas toma um soco na cara E cai para trás Ele diz O que está acontecendo capitão? Bom Você apareceu pirata Já que eu vou enfrentar um inimigo Você deve ter comida no seu barco Então vamos lutar Você está ficando louco Diz o Meliodas Mas tudo bem Eu quero ver toda a sua força Luffy Até agora nunca lutei com você Meliodas vai para cima do Luffy Até que Luffy se estica E agarra o Meliodas Nesse momento Luffy começa a apertar o corpo do mesmo Mas o Meliodas teria mais força Do que o garoto de borracha O selo dos demônios Acaba aparecendo na testa do Meliodas E ele diz que vai pegar pesado com o capitão Meliodas dá um soco no garoto de borracha Que o chapéu do Luffy Acaba caindo no chão Isso deixa o garoto muito furioso Então o Luffy e o Meliodas Começam a trocar golpes Mas de repente Meliodas aparece atrás do Luffy O pirata nem sentiu a presença Do pecado atrás de si mesmo Como você apareceu atrás de mim? Foi tão rápido que eu nem vi Meliodas dá um chute no Luffy Que o Luffy acaba caindo no chão Mas isso não abala o pirata Ele se levanta Eu serei o rei dos piratas E não vou perder para você Luffy diz Muito irritado Ele estica os seus braços lá para trás E diz Gomu Gomu Metralhadora Fazendo vários braços aparecer do nada E joga em cima do pecado Luffy ainda não desistiu Ele ainda se levanta Merlin vê tudo isso Na sua esfera mágica E fala que os dois capitão Estão lutando Mas não sabe o que está acontecendo O Sop acha que os dois Estão lutando para ver Quem é o melhor capitão Ah, oi, tudo bem? O meu nome é Jayden Prazer Tudo bem Parece que isso é um jogo O que é 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 isso é um jogo